Música Timor-Leste se consolida na FAT em relação bilateral com o Moçambique. Ministro do Negócio Estrangeiro na Cooperação Bendito Freitas, quarta semana, né? Alá o encontro com o Ministro do Negócio Estrangeiro na Cooperação Moçambique. No governante Siraceluk pode discutir com o Naba Cooperação Bilateral entre Timor-Leste e Moçambique. Governante explica Timor-Leste persigiramente na FAT em relação bilateral com o Moçambique, tamo durante a Luta Libertação Nacional, Moçambique no Darnação IDNB foi apoio tomak da Timor-Leste na independência. E asuntos importantes, né? Há nessa parte integrante para a visita, né? Mas aqui há acordos todo, né? Há que se assina com o Moçambique, importante, e há acordos com o ato promove a cooperação em baixo carbonetos no Minas, né? E há falha em educação e a nível ensino superior. E terceiro, o Macaco cria mecanismos de consulta e discussão para a cooperação, né? É bem importante, né? Bendito, nós informa. Moçambique e Moçam apoiam a FAT em Timor-Leste onde contribui para o desenvolvimento nacional. Ministra Negócios Estrangeiros Moçambique Rássico, doutora Verónica, minha afirma, deputadas, vontade no prontidão governo moçambique, né? Na tabela serviço remoto ao Timor-Leste. Ministra Negócios Estrangeiros Moçambique, hoje, comitiva elenco governamental logo que dá, também que participa, com a nova setor saúde, educação, defesa, com a nova recursos marinos, recursos naturais, importante entreteves, a tabela, a cooperação, e a tecnologia, a reunião, elemento sirene, mas que sai central, nas pontas-chaves, na beca, aborda durante a reunião e dois, no ministra, Negócios Estrangeiros Moçambique. E a Sormutu, governante, o Sirai Ruanê, qual é a Conabá, o ensaio à força, serviço, missão diplomata Timor-Leste, e a Moçambique. No Nemos, governante, o Sirai Moçambique, convida Timor-Leste a participar da exposição Conabá, turismo nebemac, se realiza e a fula na gosto, tinangne. Aderito Simenes, Ziamen.